Ele abate o diabo quando se levanta para tentar o seu lar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim dessa luta, ele pensa no céu, não vou sair pra mim É por isso que ele gostou de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta e tenta me derrubar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim dessa luta, ele pensa no céu, não vou sair pra mim Chegou lá no arco, no encontro contigo ele quis sentir Mas você chegou, pois o anjo do céu veio de bom do si A glória não percebeu, de dar uma vitória, não vai desprezar Ele fez o inferno para eu descer, tudo e tudo é promessa É por isso que ele, eu aposto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta e tenta me derrubar O que é o diabo quando se levanta e tenta me derrubar O que é o diabo quando se levanta e tenta me derrubar E até poder apanhar o dinheiro que a outra vitória vai derrubar Mas os tantos de Deus já estão passeando nesse ambiente O negócio é do céu e a gente ganha, é preciso de frente Sai! Sai! Sai!